7x6 Brasília Bola pra 3, Rafael Retschimer Cai a bola do Rett Bom aproveitamento das duas equipes Na distância ali do Leandrinho Se mexe o Rafael Retschimer Recebe ele e o Devon Scott Tenta fazer ali o seu espaço Faz o giro na bandeja Cai a bola Muito destaque que jovens que surgiram E caras experientes importantes que ganharam Que ajudaram muito Boa bola, bota lá dentro Rafael Retschimer também Precisa matar o jogo Se abriu 10, abre 20, abre 30 Essa é uma maneira de você respeitar o seu adversário E respeitar o jogo Os dois pontos Rafael, Bruno Fiorotto no passe Pedrinho Fiorotto, roubada do Jimmy Contra-ataque para Rafael Retschimer cravar Grande jogo franca em Minas Bola Nossa, eu tô o Jimmy Mas ele fez o passe pro Retschimer Para três pontos Frente por um ponto Equipe de Franca Aquela bola de três pontos Do Retschimer Oito a sete Retschimer e Devon Scott Lindo lance Que cravada Que cravada do Retschimer É que se vai jogar confortável Olha o giro Olha Apoiou A hora que o Devon Scott Descolou o passe na esquerda David Jackson Sai bem na marcação Retschimer Bem na marcação Bola volta com ele E converte mais dois pontos Que momento monumental do senhor O Rafael Retschimer O Rafael Retschimer já Para marcar presença Paródia Passe lá em cima Pro Retschimer Ai, ai, ai Lá dentro A imagem é muito feia Ainda o David Jackson Faz o seu espaço Bate bola Ele e o Devon Scott Descolou o passe Com o Retschimer Ele e Alex Garcia Fez o giro Retschimer Bola dentro Tá no momento, hein Uau O Leandrinho consegue mudar O ritmo do jogo sozinho Mas de qualquer forma Começar bem É sempre melhor Olha esse daí Uau Daí não começou bem Ele começou Inicial para esse segundo tempo A equipe do Minas Paródia Belo passe Retschimer Bola para dois Jogada de dupla Funciona muito forte Na equipe de Franca 44 a 29 no placar Oco Do Rafael Retschimer Boa da equipe Do Sesi Funk Mas como disse O Bruno não tem Absolutamente nada Definido E olha o lance E cai A bola do Retschimer Meu Deus do céu Incrível Imparável Ter os dois pontos Olha só Sofreu a falta A bola Leandrinho para dançar Aí no paródio 5 4 3 Retschimer Bola curta Bola Rodou e caiu Bola dentro Bate bola O Elinho Solta a bola Pelo alto Tentou a remessa O Retschimer Pega o rebote Briga o Retschimer Sexta e falta Sexta e falta Cai A bola do Retschimer Pega o Retschimer A bola do Retschimer